A população do Paraná, atenção, pode enviar sugestões ao plano de ação climática até o dia 15 de setembro e deve ser feita através de um formulário online, Fer. É possível participar com sugestões de ações que minimizem a emissão de gases de efeito estufa. A população pode participar ainda com sugestões para diminuir o desmatamento. É, porque se a gente não colaborar, a natureza manda conta, né? Nós mostramos aqui no Jornal Tarouba os preparativos no trânsito para as obras de revitalização da Avenida Carlos Gomes. E uma das alterações é a implantação de novos binários na região central e os motoristas precisam transitar com atenção. Temos informação ao vivo, o Fernando Lopes chega com as informações, há uma matéria a respeito do assunto, falando aí do comportamento das pessoas com essas mudanças. No primeiro dia, alguns desavisados. No cruzamento da Paraná com a Riachuelo, flagramos vários motoristas entrando na contramão. Pegou desprevenido, eu vim rápido, tô indo na consulta ali, não sabia. É o teu caminho diário? É, todo dia. Tem que acostumar agora, né? Agora tem o jeito, né? Na rua Erechim, com Afonso Pena, mais flagrante. Em alguns pontos, as mudanças causaram certa confusão. No cruzamento da Afonso Pena com a Brasil, as ruas que contornam esta árvore funcionavam como rotatória. Agora tem sentido único. Tá meio confuso essa saída aqui, mas já já o pessoal acostuma. Pode ficar bom, sim. Vai melhorar. A partir de hoje, a rua Riachuelo passa a ter sentido único para o norte da cidade. Entre a rua da Bandeira, no centro, até a rua Pará, no bairro Country. Pela rua Afonso Pena, no mesmo trecho, o motorista fará o sentido contrário, de norte para o sul. A rua Mato Grosso também será transformada em binário, entre as ruas Afonso Pena e Jacarezinho. Neste primeiro momento, o sentido único na rua Mato Grosso está em apenas duas quadras. Da rua Afonso Pena até a rua Dom Pedro II. Nos próximos dias, a transitar vai continuar fazendo as modificações. As mudanças visam fluidez aos veículos durante as obras de revitalização da Avenida Carlos Gomes, que começam na próxima segunda-feira. A transitar pede atenção redobrada aos motoristas. A transitar estava passando com o carro o tempo todo, vigiando. Eu fiquei até impressionado com a qualidade do serviço. Acho que o binário vai vir para facilitar? Sim, sempre. Eu acho que o binário é o futuro, não tem como voltar atrás. E hoje é ainda um dia tranquilo, né? Pós-feriado, amanhã, sábado, domingo. É, mas nem tão tranquilo por conta da chuva, né? É, realmente. Olha só, Fernando Lopes, Ivan, está aí dirigindo, conduzindo o veículo do nosso grupo Tarobá de Comunicação, mostrando, nesse momento, então, essa situação, as mudanças que já estão em vigor em Cascavel. Olá, Fernando. Onde é que você está, Fernando? Olá, Ivan, Fernanda, telespectadores, embarquem comigo numa viagem. Agora estou na rua Riachuelo, num desses novos binários de Cascavel. Acabamos de passar pelo cruzamento da Paraná, onde hoje de manhã a gente flagrou vários motoristas errando e pegando a contramão. Agora, passando pelo cruzamento da Riachuelo com a Mato Grosso, a gente vê que tem um semáforo intermitente aqui, porque nos próximos dias ele vai começar a funcionar. A Mato Grosso já não pode mais subir para a esquerda nesse ponto. Ela só está indo para a direção do São Cristóvão, junto com a Minas Gerais. Então, gente, a Riachuelo, né, daquele trecho que nós citamos na reportagem, entre a Rua da Bandeira e a Rua Pará, que fica lá na frente no country, ela agora só vai. E a gente, hoje nós percorremos por um bom tempo aqui, essa rua, essa região, então tem muito motorista que ainda está se acostumando com a mudança. Aqui onde nós paramos agora, no cruzamento com a Minas Gerais, tem semáforo desligado. Eu vou parar aqui um pouquinho a preferencial. Aqui a gente não sabe agora qual vai ser a preferencial, na verdade vai ser a instalação de um semáforo. Como ele ainda está desligado, a preferencial sempre foi da Minas Gerais. Então, esperar o pessoal passar para a gente seguir viagem. Mas é isso, né, essas mudanças, então, segundo a transitar, para dar fluxo para os veículos enquanto as obras da Carlos Gomes estiverem em funcionamento, estiverem acontecendo os trabalhos. Lembrando que são 15 meses de trabalho, começando a partir da semana que vem. A Rua Paralela aqui, que nós vamos tentar acessar daqui a pouquinho, Afonso Pena, ela faz o sentido contrário. A gente está indo para a região norte de Cascavel aqui. A de lá, ela vem do norte para o centro da cidade. Agora a gente vai conseguir passar aqui para pegar a Antonina ali embaixo e seguir viagem novamente. Vários semáforos foram instalados, então, como vocês viram. Alguns ainda estão desligados, outros na luz amarela. É por lei, eles precisam ficar um tempo assim até entrarem em funcionamento. Flávio, você consegue mostrar os cones ali? Em várias esquinas, a transitar colocou cones para evitar que os motoristas entrem na contramão, porque estavam acostumados, como aqui na Antonina. Agora estamos virando para pegar a Afonso Pena no sentido contrário. Então, este é o novo binário aqui na região central de Cascavel. Lembrando que a Mato Grosso, ela também está, então, se tornando um binário para a região do São Cristóvão, mas neste primeiro momento apenas foi feita a pintura e a mão única, o sentido único, em duas quadras, entre a Afonso Pena e a Rua Dom Pedro II. O que a gente percebe é que o pessoal está respeitando um ou outro, acaba se equivocando, mas logo dá a meia volta e pega o sentido normal agora, o novo sentido da pista. O pessoal ainda não se acostumou a estacionar. Olha lá, muitos carros estacionados à direita, poucos à esquerda, porque anteriormente eles vinham e estacionavam na descida. Então vai, vai ter tempo ainda para se acostumar, mas o trânsito está seguindo, os motoristas estão respeitando. Volto com vocês nos estúdios aí, a gente conseguiu dar uma volta, uma viagenzinha aqui pelo centro de Cascavel. O recado mais importante, ficar com muita atenção no trânsito, de olho na sinalização, está bem sinalizado, é só prestar atenção que com o tempo o motorista vai se acostumar com essas mudanças. Fernanda, Ivan, volto com vocês. Com certeza, obrigado, Fernando, pilotando embaixo de chuva no centro de Cascavel, mostrando na prática essas mudanças com esses novos binários aí no centro da nossa cidade. Mas, de qualquer maneira, nesse processo de adaptação, muita cautela, muito cuidado, por conta da visibilidade comprometida, por conta da chuva e da pista escorregadia. Ficou muito bem contextualizado, é uma região que eu costumo trafegar bastante ali, Ivan, e desde o início da semana, desde a semana passada, na verdade, a gente já percebe essa sinalização reforçada, realmente a transitar tem se empenhado nesse processo, que precisa também da colaboração dos condutores. Então, vamos lá, vamos lá.